Estamos em uma época do ano onde pode ser comum a ocorrência de tempestades mesmo em dias onde o calor for escaldante. Essa é uma característica da atual estação climática e, por isso, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Sete Lagos promoveu um seminário na última terça-feira, integrando e preparando diversos órgãos e setores da Prefeitura para que a atuação em possíveis ocorrências seja rápida e precisa. O seminário reuniu instituições como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SEMIG, SAMU e também representantes de todas as secretarias da Prefeitura, do SAI, CODESEL, Guarda Municipal e da Defesa Civil Estadual. Um ponto importante dos debates foi a necessidade de cooperação de todos para evitar que canais de escoamento de água sejam obstruídos. Esse é um dos principais motivos de alagamentos em Sete Lagoas. No ano passado, a Coordenadoria de Defesa Civil fez 281 vistorias preventivas e, este ano, já foram mais de 300. A Defesa Civil de Sete Lagos pode ser acionada pelos telefones 153 ou 3776-7890.